Preta Diva, irmã de Branca, batiza o seu filho Arthur e dança música de Thalia. Chamada minha padrinha ali, esperando, meu pai lá atrás agoniado já, eita, já pediu para ir embora umas 10 vezes. Aqui, né, a Lica, aqui os dois padrinhos, olha aí, se comunicando aí para ir embora agora, mas o pai já saiu na frente, olha. O pai já está lá, mas o filho aqui já está agoniado os dois. Gente, olha que lindo, olha o foneiro lá. Minha gente, teve um episódio, qual foi, compadre? Simplesmente, a senhora só esqueceu o exercício do menino e pegou do outro. A melhor que o menino, isso é o menino. Gente do céu, não. Ah, do céu. Tinha que ter algum episódio interessante, né, do padre? Não, não era, gente não. Senão não era. Está aqui a certidão de batismo da criança, mas é teu nome, porque em vez de pegar. Esqueceu. Arthur, peguei de Miguel, porque Miguel também não é batizado, então eu queria. Poderia batizar também. Batizar um com o nome do outro. Não está não existindo também. Isso não existe, gente. Esqueceu, esqueceu não. Eu me confundi e peguei a certa do nascimento do outro, né, porque é bem parecida, porque é uma carteirinha. Não me faça, eu sei que ele vai ter algum sapo. E o Pacha foi embora. Aqui, olha. Padre, olha, cadê o nome da criança? Ele está trabalhando pelo dia que não está terminando. Só se a gente for pegar aí embaixo, né? Mas menina, eu vou dizer. Só se for conhecer a mulher. Só se a gente vai mandar pelo zap, né, compadre? O registro. Compadre, e como que é? Você acha que o registro como? Diferente, não foi? Eu tô olhando o Miguel, eu digo que é o Miguel, não. 2013. Quando a mulher olhasse, não desça de ano, né? Gente, lembrando, oh, cidade linda, né, compadre? É, mas ela tem uma cidade. Ali, Cali, olha. A outra aqui. Ela tá cheia. Ela tá cheia, menina, menina. Eu consigo buscar a gente na igreja. E a Simone Simar, é? É a Pedal. É a Pedal. O Padre está aqui, que foi os batismos de Arthur. E a gente pensando que Arthur ia dar um trabalho enorme, que o Xena até alertou. Não foi o Padre. Já disse o Padre. Esse Padre bota bastante água, a tinta na cabeça. Só que é o seguinte, a gente se enganou, foi todo mundo. Ela enganou, foi todo mundo. Ela que deixou, pegou o resto de dentro. Não me entregue, não. Barra disso, isso é coisa de mãe. Não ligue. Mistura tudo. Vai estar resolvendo. Graças a Deus. Tem que ver mais uns cinco aqui. Padre o senhor batizar um com oito anos? Batista, tem que fazer a... O que eu tenho que fazer é preparar a sua. Ai, tá vendo? Pronto. Já ficamos sabendo ao vivo. É porque eu trouxe o registro do oito anos. Esqueci o de três em casa. A gente estava esperando o carro, o Padre não aguentou, mas o menino... Onde ele está ali? Olha onde ele veio. E agora a gente vai, olha. Bora. Repare, ele diz já um, olha. Bora. Olha, de lá até cá, agora vai tomar. Quase chega, viu? A gente já perdeu agora dez reais cada um, na aposta. Sim, sim. Sim, eu não consigo. Mulher lá preenchendo. E eu vendo o Miguel, o Angelo. E ela preenchendo o Miguel, o Angelo, esperando o Arthur. E nada da mulher botar o nome do Arthur. Agora diga se não é chique. E a gente, a nega, levou o registro do Miguel. Disse aqui. Disse aqui. Olha. É isso que tem almoço. Uma coisinha, farofa, costela e duas rosanhas, né? Sabe. A cozinheira quem foi? É, lá. A boa própria. Tá vendo? Tem pra chegar, né? Muito matando. Olha ali, olha isso. Almoço americano. Almoço americano. Muito bem. Vamos, sim. Você é servido. Vamos. Cadê a Lick? É a outra madrinha. Quem sabe? Pois sim. O peixe vai ter. Ainda tem aqui macarrão. Tem mais aqui, ó. Uma costelinha com verduras e legumes, né? Mais arroz. Então, vamos encher o bucho. Feijão aqui. E ainda tem o bucho. Então, vamos. Tudo que eu posso fazer, eu não cozinhei nada. Mamãe cozinhou, sim. A senhora cozinhou. Nós cozinhamos. As duas, tá vendo? Toda da cozinha. Sim. Porque ela agora tá no peixe. E até teve, até bolo, matizado de Arthur. Lindo, lindo, lindo. Biato, arrasa em tudo. Porque o Biato é o Biato, o resto. Essa conversa, por que é? Mulher é, deixa a gente tirar foto primeiro. Sim. Vai, pois, dá, é? A gente pode, vai. Arthur, o Zé, do bar. Sempre. Olha, na bota. Eita, que lindo. Eita, você arrasou. Só tá da lei. A gente descobre as coisas. Não, vamos de perto. Por isso que tem que investigar de tudo, homem. Tá vendo? Tá vendo que não só fui eu que deu mancada hoje. Mas ninguém viu essa. E a gente... Não, compadre. E eu pedi um pé mais quente do que o outro. E qual será a mancada que a comadre fez? Ah, essa daí a gente vai investigar, né? Essa a gente vai. Essa a gente vai investigar. E a gente... Ei, ela disse que saiu lá, tira a foto. Foi menina tão fina, que quando eu cheguei eu digo, menina, Ivana Toledo. Tá fazendo isso aqui. Não é? Ivana Toledo. Finíssima. Finíssima. E quem preparou seu look? A Lady P. Tá vendo que eu acertei? Eu acertei porque ela queria ir de ferro. Então eu disse, não, mulher, não coloca essa aí, não. A Lady P me arrasou. Tem que ser outro look. E eu acertei no look. Enchei. Eu ia derrubar o celular, apareceu alguém. Foi assim, o telefone ia virar, quando virou, menino, olha. A Lady P. Meninas, Lady P. Toca fogo, senhor. Que coisa de... De quem conhece? Salmão, é? É. Menina, eu tô todo trabalhando. Minha... Parece da Ivana. Finíssima. Não tô mentindo, não, olha. Quem conhece Ivana ali, tá? Finíssima. Vim mais pra cá. Pé escuro esse celular. Oi. Tá. Oi. Viu? Olha, eu falei de peco, os peitos caindo também. Tá bom. Mas tô de salto? Das Kardashian? Agora, essa aqui foi fazer o arroz de salto. Eu mulher, tenho salto. Não posso fazer o salto. Eu não, irmã. Menina, quem era ela, viu? Quem era, viu? Quem era ela? Quem era ela? Essa podia e noite. Ela já era na qual fazemos. Só quatro. Quatro. A gente é muito esquisita. Vou notar com um monte de gente na igreja. Foi, quatro, não foi? Olha lá aqui, lá aqui, olha aí. Jogue baixo. Descobrindo o segredo da paquinha. Não foi de batizado. A menina, a gente nem presteu a atenção no pé dela. Ela realmente, e a senhora me lembrou bem agora que o tamanho... Ela usa o mesmo tamanho que eu, mas o tamanho que eu... O tamanho? Passa no seu... Cada um com segredo. Menina, não... Diga aí. E ela toda potoca, 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 que eu não preste atenção no pé dela. Ai, também tem que arrumar um problema, né? Só que a calça cobria perfeitamente, né? Ah, é porque ela tá com aquela calça... Boca de sino, largona, então não tem como descobrir, né? Mas como eu sabia que cada um tem que ter uma descoberta... E o que será que a Lika escondeu? Ah, o silêncio prevaleceu, né? Ele ficou em silêncio e foi ela, rezando aí, pra ver se avança essa criança. E ele aqui, não tirou a roupa ainda. Não é, menino. Que diz que tem que ficar, né, culpadinho? Não é só... Descobriu que eu esqueci o acertão de nascimento, levei de outra criança. Você, a meia trocada, né? De uma e de outra. Ah, pra que um tamanho maior do que o pé? Essa foi pior. Essa foi pior, né? Essa foi pior. E a Lika é que o silêncio tomou conta dela. Eu achei que era uma estátua que tava lá na igreja, que é uma imagem, né? E o compadre? E o pai da criança, que foi? Ele pegou o menino e saiu da... Acho que vai, sim. Saiu da catedral até a caminhada, quase. Encontramos ele na beira do caminho, foi? Na praça do Clementino, na carreira da gruta. Não dormiu, não, foi? Porque tá lá dormindo de bola. Eita, acaba lá, não é? Acaba lá, não é? O tempo inteiro, é? Vai acabar agora. Agora, o masqueto de todos, que não reclamou quase nada, é que a gente ficou... Ele surpreendeu todo mundo. Até o padre, não foi? Até o padre, porque eu disse que é o padre. O Arthur. Mãe! Porque... Meu almoçado é o sol. Aí, eu disse... Aqui, tudo que se faz tem que... Eu lembrei que esse sapatinho, é esse daí, é do Cauã. Empurre, empurre. Olha, tá vendo? E ela protoca, 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 protoca. E o sapato maior do que o pé. E a fina lá na cozinha, protoca. Porque o moleque não queria ser do salto. É por isso que ela queria ser do salto na cozinha. Olha, menina, tá vendo? Descobrimos. Agora, agora... Tá aparecendo a Simone Assimara, era? Oi? Nós duas, a dupla, era? Beníssima. Começava pelas pés. Gente do céu, esse batizado deu o que falar. Isso porque a gente tamo contando só... Oi? Oi? Vai pra ela apontumada, assim. Na cara. Vai. Na cabeça. Vai. Na cabeça. Vai. Vai. A gente não fica. Entendeu? Diz a gente que o seu segredo lá é que você ficou o tempo todo no silêncio. No silêncio. Já tá? Sim, vá. Gente, eu tava falando, mas só que eu tava de máscara. Aí não dava pra perceber. Aí não dava pra perceber, mas eu falava. Ei! Eu moro em uma coisa dessa. Só pra não dizer... Pra eu não ficar... Sem... Sem... A descoberta. A descoberta. A descoberta. É brincadeira. É brincadeira. Mas foi o pior? De quem? O pior de todos, eu acho que foi a meia do Xena. Será? Eu acho que não. Ele disse que foi o documento. Mas eu acho que não. A meia foi pior? Foi pior. Xena do céu. A meia ainda... Ainda ela disse que a meia... A meia venceu, Xena. Deus amado. Que é uma meia de uma, uma meia de outra. Certo que ela era branco, mas não combinou. Eu acho que é uma meia de outra. Amém. 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 Meus amores, bom dia. Hoje eu tinha que dançar, né? E colocar lá a hashtag que ela pediu para quem quiser postar um vídeo dançando uma música, né? Para comemorar o look. Para comemorar o dia do aniversário dela Que é agora em agosto Dia 26 de avião Então eu fiz aqui meu look As torneiras E como sempre uma calçadinha Sempre caidendo Será que ela vai repostar? Será que ela vai repostar? Se ela repostar eu falo para vocês Em primeira mão que ela repostou Se não postar, se ela não repostar Não tem problema Não tem problema nenhum O que importa é que a gente gosta Eu gosto dela Vocês que vão ficar me acompanhando Também gostam dela Está aqui junto com ela e comigo sempre Um beijo para todos E aí, sabe? Amor, eu estou aqui no quarto O que foi? Minha toa está errada Eu estava pronta, eu vi lá Por que? Não, eu vou me ajeitar Olha O cara dela, o cara dela A casa é bonita, viu? É linda Mãe? É E aí? O que é que você achou? Eu estou mirando a baibuga Eu vou tirar o roupo Está lá ali fora Não está brincando Não pode, mulher Desmanchar, não Mulher Para ir para a mamãe E por aí Ninguém vê sem agora Pronto Ajeitou aqui meus peitinhos Ela Sabia que eu não tenho Eu não tenho não Esse negócio de frescuragem Se meu peito é mola Não é Colocou Amor, isso como é bom A gente se sentir bem Estou sem filtro Sem filtro Sem maquiagem Depois que eu comecei a usar A pomada Limpou bastante Meu rosto Olha para isso Tirei a maquiagem de ontem Que eu mesma fiz Só uma base Um pozinho Uma sombrinha leve Uma sombra leve Um gloss Que foi esse que eu estou E é isso Entendeu? E o cabelo Eita Está lindo meu cabelo Isso aqui, minha gente Só está na escova Vocês acreditam? Só está na escova Não dei chapinha Não dei Assim, o Calum fez Uma coisa ontem aqui Para modelar Mas antes disso Já estava modelado É porque A gente vai se mexendo E sai Mas aqui só está Na escova Não tem chapinha Não tem progressiva Não tem nada E sabe quem arrasa Na escova? Passa uma semana A Cris Minha amiga Né, Cris? Eu triunho Para mudar, né? Um pouquinho Meus amores Deixa eu falar com vocês Aí hoje É aniversário do meu filho, né? Fazendo oito anos O Miguel E ele não gosta muito de foto Nem fazer vídeo Não gosta de nada Então respeito sempre o espaço De cada um Principalmente de filho A gente tem que respeitar Não gosta Não gosta Pronto Coloca uma foto Duas Às vezes ele nem gosta Nem de saber Que eu tirei foto Coloquei Ele sempre vê Ele não gosta Então coloquei duas fotos Uma no feed E outra nos stories Então vamos lá no feed Dar lá os parabéns Para ele, né? Desejar muitos anos de vida Felicidade Mamãe te ama Miguelzinho Com muita paz Muita luz Sabedoria Que a gente tem que ter sempre, né? E Deus No coração E vida Longa Para você Mamãe te ama Muito, muito, muito Ok, mãe? Quietinho Ele é quietinho E ele todos não falam nada Não fica caladinho Mas Quando ele se enfeza, né? Quando ele se enfeza Ah, não Quando alguém Olha Olha o Miguelzinho A gente chama ele de Miguelzinho Sempre Eu falo Miguelzinho A mamãe Miguelzinho nada Nada de Miguelzinho Quando ele quer Quando ele quer Tirar um do céu Ele tira Mas nenhum é assim não O bagunça que a mãe deixou, né? Aqui ela, olha Ele falou Bom Tchau Eu chorei Olha Ela não gosta Ela ama o neto Ama Quando ele viaja Ela mata a saudade Ai, calma Ela chorou Quando você saiu Porque ele viajou cedo, né? Eu não disse nada Ele vai viajando Aí o motor Eu disse Oi, Paquinha Quando você chegar aqui Para arrumar Eu ia arrumar, né? Aliás, vou ajudar a mamãe a arrumar Já vai estar tudo pronto aqui Paquinha está em casa com o Caio E está chovendo muito Para ela vir Mas daqui a pouco Ela chega, eu acho Aqui é a caixa O Miguel O Miguel é tão O Miguel é tão quieto Mas tão quieto Que a mamãe até tem raiva Da quietice dele, né mãe? É chato demais Por quê? Vamos explicar por quê Porque Miguel Só come se eu colocar Oito Não gosto de estar pedindo Tudo sou eu Então, por isso que Às vezes eu não saio muito Por conta de Miguel Nem tanto Arthur Mas Miguel Às vezes dá um trabalhinho nisso Só come se eu tiver Né? Só Tudo tem que ser Eu te amo Mãe Que cor amagotosa Quem se batizou? Eu E quem são seus padrinhos? Um Papai Noel, né? Eu te parto A madrinha é a Lica Tia Lica Tia Paquinha E o padrinho é o tio? Sena Sena Manda um beijo Pra todos eles Beijo padrinhos Beijo padrinhos Oh, meu amor Eu tô tão feliz Tá dizendo que eu amo a mamãe, né? Sim Oh, eu amo a mamãe Também te ama, viu? Tá Ei, vem Faça o favor É aniversário de quem hoje? Do mesmo Dele, né mamãe? Tá feliz hoje? Tô O que foi que você ganhou? Ganhei Sim Mouse e teclado Pra mexer no compu Tadou Isso, muito bem No No É Até esqueci Miguelzinho No notebook No notebook Sim É Aí ele pediu o mouse e o teclado Não foi? Uhum Tá certo E agora eu vou comer bolo Muito bem, né? Mas a senhora não comprou o bolo Mas eu vou comer daqui já o bolo Ih, é Aham Porque você pediu que não tivesse? Não Tivesse Que não tivesse, não foi? Você que pediu, que eu perguntei, não foi? Uhum Você preferiu o que? Pré? Minha gente, hoje pela primeira vez Vou furar minha orelha Ela não tem buraco, né Lady? Aí eu vou furar hoje Que eu vou viajar amanhã Não é mudar, né? Hã? Vai fazer uma mudança Porque é uma mudança Uma mudança, minha gente Vou furar a orelha Aí eu vou comprar Gente, hoje eu vou furar a minha orelha E aí? Dói? Vai doar um pouquinho Mas faz parte Gente, eu vou furar a minha orelha Porque ela não é furada Aí eu vou aproveitar Comprar um chip também Que mano, não, mas eu tô cancelado Uma vergonha isso pra mim Né, minha gente? Sim, aí como é Aí tem essa pistola aqui Aí já coloca o brinco dentro E já fica dentro da orelha, é? É, exatamente Minha gente Será que dói, Lady? Não Só o sustinho do negócio, né? Gente, estou com a orelha furada Tudo Gente, doeu Não vou mentir Doeu um pouquinho mais Aí passei na farmácia Aproveitei e comprei umas coisinhas Que eu estava precisando E vou mostrar pra vocês também Perdoem, tá? Pelo sumiço Me perdoem mesmo, tá? Essa semana vai ser incrível Vocês podem acreditar, viu? Vai ter uma viagem Que vocês vão enlouquecer Sim, gente Deixa eu falar pra vocês Eu criei O meu Telegram Gente, pra vocês Que querem conversar comigo Em tempo real Gente, mandando áudio Já mandei vídeo lá pra vocês Também no Telegram Arrasta aqui pra cima Vocês podem mandar áudio Posso mandar vídeo E lá vou dar várias dicas Chamei pra vocês E, minha gente Pra vocês ganharem, ó E é isso Já racha que eu quero conversar Minha gente Tô aqui Pra conversar com vocês Tô aprendendo a mexer Viu, minha gente? Ainda quero bater um papo legal Com vocês Podem entrar aí E conversar Tá aqui, viu, minha gente? Eu amo conversar Meu WhatsApp Eu não deixo minhas amigas em paz Agora Chegou a hora de vocês, né? De eu não deixar vocês em paz Que eu vou estar toda hora lá Mandando áudio Mandando vídeo Mandando tudo Pra gente movimentar Tô tão feliz em estar arrumando a mala Porque faz mais de um ano Que eu não viajo Tô aqui separando cinto Vestido Ainda tem mais looks aqui no guarda-roupa Pra pegar Tudo certinho E é isso Qual destino vocês acham Que eu irei Essa semana? Minha gente Já vou começar aqui Com a minha fila lá, né? Ó Esse é o tratamento Pro crescimento do meu cabelo Pra minhas unhas Que vocês sabem Que minhas unhas São naturais, né? E qualquer coisinha Ela quebra Mas ela tá muito Tá me ajudando muito Depois eu venho falar Pra vocês mais sobre ela Ela tá me ajudando muito Com o crescimento Do meu cabelo Porque vocês lembram, né? Eu tava bem careca Aqui na frente, ó Vocês lembram, ó? Minha frente Olha isso, ó Ó Não tem quem diga, né? Que a unha natural Ó Tomei a pílula Tudo certinho Deixa eu mostrar pra vocês, ó Meu cabelo está caindo muito Aqui, ó No topo Aqui na frente Aqui nas laterais, ó Vocês estão vendo, ó Dá pra ver? E aqui nessa lateral também Tomei a pílula E aí Tomei a pílula Tomei a pílula Como que é, Caio? Eu consegui pegar o computador do meu avô, quando ele tá dormindo, eu peguei a fila. E ele não viu? Ele tá dormindo. E é? E quando ele vê? Eu não vou ver. Vamos ver a cena lá dentro, vai? Eita, tá faltando a pavô. Eita, e agora? Eita, ele viu. E agora, Caio? O que é que você diz? O Caio pegou o controle escondido do papai, o papai dormindo, aí agora ele foi me dizer que o papai viu. A mamãe tá fazendo o que aí dentro, trancada? Já querendo fugir, né? Não vê se ela se arrangou. Olha! Olha! É! Vai pegar a luz, talvez! É macaque! E agora, o Caio foi? E agora, o Caio foi? Agora, quem que morreu agora é? Fala pra você! Fala pra você! Fala pra você! E quer imitar igual boneca, ó. Fala pra você! Fala pra você! Fala pra você! Fala pra você! vai mãe, agora é a hora de mexer agora, vai, 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 é hora de mexer, eita, vamos ver que mexe mais, vai, vai, ai, 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 vai, 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 vai corzinha, tá, viu? Eita, res... Desputa, hein? Calma, que escuridão. Acende essa luz aí, pai. E a disputa que em dança um tá esperando a vez dele lá, ó. Esse tá esperando a vez dele. Repare, viu? E a mamãe também tá entrando na dancinha. Vai, pai. Entra na dança, pai. Vai. Vai. Aí, daqui a pouco é o outro. Quer ver? É o calor. Oi. Oi. É o calor, minha avó. Ela não chupada. E ela quer fazer igual. E ela quer fazer igual, ó. Olha aí. Olha, de cinco. De cinco. Olha, repare. Menina, não tem um que rentar mesmo. A gente é troca de roupa, repare. Eita, eita, eita. A rocha. É o bando é aqui, porque ela tá muito canteiga. Ai, o pai. Esse é o bando é canteiga. Olha ele. Papai, papai chega já pra dizer um. Eita, eita. Eita, eita. Eu sei a cara de Mateus dançando. Eita, eita. Tô procurando o que mesmo aí? Tô procurando, ela tá ali, olha Eita, tá online Tá online Será que você liga pra ela, ela atende? Vani, que você não tá doida? A camerazinha dela tá aqui, olha aí Deixa de armada, viu? Olha, ela viu, tá vendo? Ela não repostou Porque ela tem muita coisa, né, pra postar ainda Ela não postou nada, não tem como Ela também postar logo cedo Meus histórias, né, não? Quem concorda? Não concorda? Aí tá querendo ligar E o que que é a outra? Nega! Eu vou ligar Deixa de arte Eu vou botar o Denil, vou perguntar a ela Por que ela não repostou, mas eu tenho certeza Porque ela não gravou nada hoje E o culpa é sua Ah, não tá mais não online Ah, não, mas tá online há quatro minutos Eu vou ligar Nega, já fique Uau, minha banda é muito Minha Nega, deixa de arte A chamada falhou 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 A chamada Eu vou de novo A internet Minha ou a dela? Boa tarde, meus amores Então, eu coloquei lá a enquete Muita gente falou que sim Que a Thalia ia repostar Mas ela não repostou Mas ela viu Mas sabe por que ela não repostou? Eu também faria a mesma coisa Eu não tinha gravado nada, né? No caso, ela não gravou nada Um bom dia, nem nada Então, não tinha como ela Colocar meus histórias E primeiro, né Do que o dela, no caso Pra repostar A gente tem que gravar o nosso conteúdo Pra poder Postar o conteúdo O conteúdo de outra pessoa Entendeu? Então, por isso que eu entendo A nossa lei de T Que é Thalia E eu tentei fazer uma ligação Mas não foi pra mim Meus dedinhos coçou Até então que eu fui Quando eu fui ligar A conexão falhou Esse mês É o completo ano dela No caso, ela vai fazer aniversário Vai completar ano Esse mês, dia 26 50 anos Quem dá 50 anos pra Thalia? Eu não dou Eu dou uns 30 anos pra ela E você? Deixa eu ver como é que muda aqui Também, a mesma coisa Não dá 50 pra Thalia, não, né? Ficou linda nesse filtro E você? Entendi Também não dá 50 anos Olha o bico da... O bico da... Olha a menina Não, menina Eu vou dizer Não esconda não, viu? Não esconda não, Ju Olha o bico da minha gata brilhando Para pra Juciara Estar aqui Vou tomar um café Ficar até a noite Pra tomar um café Fazer uma sopa Então adianta Que já tá tarde Vai embora Ficou linda nesse filtro Não Tá cabichocanada Que tá... Os pontinhos Tá até lá no topo E dizer que não foi Por causa da internet Eu prestei aqui Todo mês a gente vai lá Todo mês vai lá Eu leio Eu sou linda de qualquer jeito Até tá linda Com filtro Sem filtro Somos lindas maravilhosas, né não? É sim Com certeza Porque a mãe ama Muito Mãe ama tanto Adoro E hoje é dia de... Opa E é isso Cadê o tempero? Já colocou, foi tudo, não foi? Todas as verduras Agora ela tá colocando sal Batatinha, cenoura Abóbora Chuchu Chuchu Tudo que for de verdura Vocês coloquem tudo Chuchu na panela Com todos os temperos Mas nunca falte O amor De fazer uma comodinha Jamais Porque E a Aqui é a panela Que já vai cozinhar O macarrão Porque quando a verdura Estiver pronta O macarrão também Já está pronto Você vai colocar lá dentro E colocar pra fever um pouquinho E tá tudo certo Então já estou preparada Lá sentadinha no sofá Que eu vou ficar Esperando a sopinha sair E só comer Enquanto ela faz Tá bom, meu povo? Ok? Boa noite Vou deixar um recadinho Pra vocês Porque a Patrícia Aqui da vila É aquela Lembra que o Tati ajudou? Ela tá vendendo Um pãozinho de queijo Que é uma delícia Vou dizer Bom dia, acorda Bom dia, meu Meu povo Meu povo Meu povo não Essa é nova Bom dia, meu povão Bom dia Meu povão Meu povão Bom dia, meu povão Tá feliz Tá feliz, é? Tô Meu povão Meu povão É mais Tô É De Mamãe Ó Como é Quem que não fica feliz, hein? Com a criança acordar já assim Dizendo que fica feliz E que ama a mamãe Ah O melhor presente de todos os dias Não tem presente melhor Do que acordar Eu comi meu bolo Comeu bolo Comeu Demais Demais Foi, mãe? Demais Meus amores Eu vou falar pra você Uma coisinha Sabe? Aquele pãozinho de queijo Que eu postei ontem A Patrícia mandou mensagem hoje Que falou Que não sobrou um Pra contar a história Foi tudo vendido Graças a Deus Né? Vão lá Ela tá fazendo E ainda entrega Gente, é que vocês Dependendo São doze pãozinho De queijo Por cinco reais Tá bem barato, viu? Aproveita e compre Beijo Que bom, né? Deus é maravilhoso Ela conseguiu vender tudo Passa de novo, amiga Pra vender mais, viu? Beijo Eita, gente Tô aqui rindo O negócio Papai liga agora Dizendo Que Arthur aprontou algo Ontem lá Ele ligou agora Dizendo Ela tomei um susto Ô, preta Seu parente Que eles chamam os netos De parente, né? Seu parente Pegou uma sacola Repare o Arthur O que é que ele fez ontem? Pegou uma sacola Colocou tudo Que tava No quarto da avó Dentro da sacola Aí o papai Procura o desodorante dele E não tá lá Ô, preta O seu parente Levou a sacola Com tudo dentro O desodorante Meu Aqui não tá não Ele deixou lá No quarto do irmão Eita, Arthur, viu? Ei Como é que sua avó Já liga logo cedo Dizendo que você aprontou Hein, Arthur? Repare pra esse menino Aprontou com a avó, menino Gente, lembrando Viu? Vou colocar a foto aqui Lembrando que falta pouquinho Pra bater 60 mil Viu? Ei, vamos lá Marca aí bastante Acho que falta 5 105 pessoas Pra chegar 60 mil aqui Seguidores Cheguem aí mais vezes Façam uma visitinha Se gostar Fique Aqui Comigo Viu? Todos os dias Porque tem Bastante coisa engraçada Eu dançando Sem saber As aprontações De Arthur Paquinha também Aqui dançando De vez e nunca Me ensinando a dançar Porque eu não sei Mamãe e papai Sempre tem um conteúdo Bom aqui Pra vocês Viu? E um pouquinho De palavra de amor E carinho De um bom dia Pra vocês Tá bom? Beijo Pessoal, lembrando Meu cabelo tá tão lindo Olha Lindo mesmo Pessoal, lembrando Que o pãozinho Da Patrícia Tá muito, muito E super, super barato Então aproveite Essa promoção Porque eu tenho certeza Que daqui a pouco Vai custar Mais carinho Um pouquinho Porque tá muito barato Então, pessoal É da Vila Daqui De Penedo E comendo Seu pãozinho De queijo Porque tá barato Mesmo 12 pãozinhos Gente, não existe 12 pãozinhos Por 5 reais É barato mesmo Se você Aproveitar Essa promoção Pra tomar Um cafezinho Da manhã E um café da noite Com esse pãozinho Tá perdendo tempo Por quê? Porque tá barato Mesmo de verdade E a seguidora Já tá até falando Tá muito barato Preta Peça pra ela Aumente mesmo Porque tá barato Mesmo Porque tem tudo Tem Fogão O bujão tá caro Tem Tem que ter tempo E o amor E carinho Que dá também Na receita Então é isso mesmo Bebendo Meu Danone Mas eu tô Ei, você aprontou Na cada avó Ontem Foi? Muito Vou ligar Dizendo que você Aprontou Onde você Colocou a sacola? Debaixo Debaixo Da onde? Debaixo Da onde Então vou ter que correr Pra contar Por favor Se ele não achar isso Debaixo Da cama É E o desadamante Tu volta Dentro da sacola Rapaz Você tá muito Bagunceiro Não tá nem aí Oi